Música Então, tá aqui na concentração, presta a entrar na avenida, tá linda e maravilhosa, esse decote tá maravilhoso Me conta, como é que tá? Depois de tantos anos, a gente olha assim a frente da Portela com o enredo tão lindo Como é que tá o coração? Como é que você tá se sentindo? Cheio de esperança, cheio de amor, tô com a minha família aqui, meu marido, meus filhos Nós viemos comemorar duplamente, não só o enredo lindo da Portela, o samba maravilhoso Mas pessoalmente, particularmente, nós estamos comemorando o prêmio que o Orlando acabou de receber na França É o prêmio mais importante da música na França, que é o Victoire de la Musique E ele acabou de ganhar, ganhou antes de ontem Então aproveita da comemora na avenida, né? Tem coisa melhor que isso? Não Esse calor, obrigada, uma boa sorte, parabéns pro prêmio, obrigada Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara